Música Muito bem, nós estamos de volta com o programa que você mais vê e mais gosta, isso basta pra nós. Obrigado, hein, pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. Gente, vamos colocar o América na Prosa aqui em nome de Alive, transmissõesalive.com Você tem um evento, olha, você tem uma palestra do seu pai na empresa, quer registrar, tem o aniversário de 15 anos da sua filha, qualquer tipo de evento, em qualquer segmento, a Alive registra pra você. Vou repetir, transmissõesalive.com, repetindo, agora o telefone é 3199357-6880, 993357-6880, Alive é fácil. A Alive está sempre ao vivo com a gente no futebol e você pode nos achar também em Alive Esportes, sem o E do início e sem o E do final. Opa, deixa eu ver se esse ventinho vai chegar aqui. Chegou não, tá longe, viu, Ju? Não, pode virar pra cá, Ju, pode deixar tudo virado pra cá e pode botar essa mesa mais perto aí, por favor. O Gil, o Gil, além de um baita cinegrafista, ele é um baita controlador de ventilador também. Aí! Tá até mexendo o papel ali. Por favor, gente, uma salva de palmas pro Gil. Muito bem. O Gil quebrou o galho do ar-condicionado aqui agora. O Gil quebrou o galho do ar-condicionado aqui agora. Olha, se o seu ar-condicionado tá ruim, compra um ventilador. É mais barato, cara. Essa é a melhor publicidade que tem, não é? Seu ar-condicionado não funcionou, compra um ventilador. Compra um ventilador que tá tudo certo, estamos conversados. Gente, Marieta, a melhor para a sua saúde. Na era digital, nos seus 20 anos de BH. Quem ganha o presente é você. Nos produtos clássicos, Marieta tem 20% de desconto. Marieta no Diamond, no BH Shop e no Pato Savas. Você recebe em casa também com a mesmíssima qualidade. Vou repetir, do BH Shop, do Pato Savas e do Diamond. É só você solicitar no iFood a página da Marieta. E faça o pedido. Marieta, a melhor para a sua saúde. Eu quero abraçar o meu amigo Danilo no Posto São Pedro. E no Posto Funil. Posto São Pedro na Niquelina. 918. Daqui eu vou sair para o Independência, trabalhar na Jornada, na Rádio Minas. E saindo do Independência, lá para uma hora, duas horas da manhã, eu vou passar no Posto São Pedro. Segurança total. Tem um posto da Polícia Militar que fica aberto lá 24 horas. Aí. Segurança total. Segurança total. É tanta segurança lá que você fala, poxa, vou passar a noite aqui, vou dormir aqui. Estou seguro aqui, dentro do carro. Puxa aqui a paia gostosa, depois vai para o trampo. Posto São Pedro na Niquelina 918. Ok? Além do combustível do etanol aditivada, mais qualidade, melhor preço na bomba. Tem a água mineral em gá ou em garapé. Garrafão de 20 litros com o melhor preço, você leva para onde quiser. Lá em Pinhuí, do mesmo grupo, onde hoje está o meu amigo Danilo, com o amigo dele, o Badiana. Estão nos acompanhando. Mesma coisa, Posto Funil. Mesma qualidade, com uma diferença. Lá tem o queijo, que no Posto São Pedro não tem. O queijo canastra. Fabricação própria, lá do Danilo. Limitada e é artesanal. Preço, precinho. Posto Funil em Pinhuí. E o BMG? É o seu, é o nosso banco. Consignado é com o BMG. Você tem o Mastercard BMG? Maravilha, use. Se não tem, vá buscar o seu. Olha, o BMG está bonito na camisa do Atlético. Está bonito na camisa do Atlético. O patrocinador Master do Cruzeiro não saiu ainda. Toda hora eles prometem, prometem, prometem. Eles falaram que é até sexta-feira. Prometem, prometem. A gente sabe que é um apêndice do Banco Renner. Eu esqueci o nome, como é que chama? Digi Mais. É, é isso aí. A gente sabe. Mas não foi divulgado ainda. O BMG está bonito na camisa do Atlético. Está bonito na camisa do Corinthians. E por falar em camisa do Atlético, a Lecoque Esportivo está chegando. O lugar da Top. Gente, eu me lembro da Lecoque Esportivo. Ficou marcado na minha vida. Porque em 1967 ou 68, eu fui para... Eu disse em Paris. Acompanhando o Cruzeiro. Cruzeiro. Disse em Paris. E a primeira coisa que eu ganhei foi uma bolsa da Lecoque Esportivo. No aeroporto. Charles de Gaulle. Que eu tenho até hoje. Uma bolsa bonita. Da Lecoque Esportivo. A primeira coisa que eu ganhei lá, que eu disse, tinha gente recepcionando jornalista e deram uma bolsa de viagem. Bonita. É o galo. Com o Atlético vai ficar muito bem na camisa. O galo de um lado, o galo de um lado. Casou, né? Casou, né? É, porque o símbolo também é um galo, né? Quando a gente fala, o Banco Inter, por exemplo, não vai conseguir nunca patrocinar o Grêmio. Não vai. A Lecoque Esportivo vai conseguir nunca patrocinar o Cruzeiro. Você vai meter um galo aqui? Tem jeito, né? Do lado do escudeiro? Vai? Tem jeito. Tem jeito. Mas não vai nunca. Não vai nunca. Hã? Tem jeito. Mas não vai nunca. Mas não vai nunca. Então, são patrocinadores, assim, específicos. É igual fazer aquele cara da Kaiser, aquele baixinho da Kaiser, entrar no Pipec e pedir um abraço. Cadê ele? Cadê aquele baixinho? Hein? Cadê aquele baixinho? É, o baixinho sumiu, andou meio aduentado e tudo, e eles afastaram. Igual o menino naquele carequinha da Bombril. É, ele também sumiu. Da Bombril morreu. Também sumiu. Da Bombril morreu. Morreu agora. Agora o outro não. O outro... Tem o quê? Um mês que a da Bombril morreu? Tem um mês mais ou menos. Da Bombril morreu? Morreu. Olha agora. Tem muita gente boa morrendo, né? Gente que nunca morreu. Tá morrendo? Você vê, bicho. Nossa, tá vivo que você morre. Muito bem. Deixa eu abrir o América aqui, mas antes de eu falar pra você do direito de trânsito. 3222-6755. Tá pagando multa que você acha indevida? Aham, paga não. 3222-6755. Se você tá baixando na carteira, tá pontuando pra baixo, é ruim. Vai conversar com o doutor Sérgio, vai conversar com o doutor Robson. 3222-6755. Direito de trânsito. O Mr. Krebs tá na Marquês de Valença 99 e tá no iFood. É só solicitar a página do Mr. Krebs e o pedido chega com a mesma qualidade da Marquês de Valença 99. E ele tá inovando a cada dia que passa. Ele é bom demais na cozinha. O chefe na cozinha, ele é imbatível. Ele é imbatível. Mr. Krebs. Eu quero abraçar também o Wallace, de Pedrinho e Baterias. Pedrinho e Baterias tá pra você como se estivesse um prato de comida pro seu carro. Pra você. Tá pro seu carro como se estivesse um prato de comida pra você. Ou seja, onde pifou, bateu, não pegou, ligue 3429-1000. Bateria nova, máquina de cartão pra você pagar do jeito que quer e pode. Garantia de um ano e onde o seu carro estiver. O motoqueiro chega com aquele sorriso pra quebrar o seu galho, colocando o seu carro de novo em perfeitas condições, com a bateria novíssima em folha. Mr. Krebs e Pedrinho Baterias. Um abraço pro Wallace e pro chefe Matosalem. Eu abraço o Renato e o Chiquinho também, do centro automotivo novo de novo. É o seu carro literalmente novo de novo. O Domênico que teve comigo na cabine da Rádio Minas no mês passado, a gente teve um papo legal, como sempre. Tem um com o Cassi, com o Domênico de vez em quando. O Domênico vai menos, ele esteve lá. Aí ele falou assim, Afonso, qual é a mão? É a sua, Mário. É a sua que tá lá. Tira, aí. Você é novo, você aprende. Aqui. Aí ele falou pra mim assim, Afonso, eu fico tonto quando eu vejo o seu programa. E eu vejo o seu programa todo dia, eu vou dormir tonto. Por quê? Aqui, é isso aqui. A bola. Já falaram comigo também. Eu vou dormir tonto. Eu vou dormir tonto. Eu vou dormir menos. Então, eu só vou dormir tonto todo dia, porque aquela bola não para. Não para. E não pode parar, né? E aqui, essa bola já, o programa tem 26 anos no ar em setembro. 25 faz 26 de setembro. Essa bola deve estar uns 15. Ou mais, né? É, ou mais, é. Agora você vê todo o programa de esporte. O que já passou de bola aqui? Todo o programa de esporte tem uma bola, você viu? Ou tá no chão, ou o cara tá com ela na mão, ou tá com ela na mão. Todos. Todos os programas de esporte. vão falar, ah, não, eu não tô, eu não tô, eu não tô querendo falar que é por minha causa, não. Não tô falando isso, não. Mas, mas, quando eu coloquei a bola aqui, ninguém tinha, ninguém nem pensava. Sabe por que que eu coloquei essa bola aqui? É o que você devia fazer, jogador de futebol. É o que você devia fazer, diretor de futebol remunerado, supervisor. É o que você devia fazer, comissão técnica inteira, treinadores, seus auxiliares. É o que vocês, médicos, deveriam fazer, que mexem com o futebol. É o que você, jogador de futebol, principalmente, vocês deveriam fazer, vocês deveriam andar com uma bola de baixo do braço, pra baixo, pra cima. E na hora de dormir, botar ela entre você e a esposa. Dormir. Porque, graças a essa bola aqui, eu sou hoje o que eu sou. Eu falo na minha vida, profissional. Graças a essa bola aqui. Quando eu digo essa aqui, é a representante da bola, de modo geral. Graças a ela. Graças ao fantástico mundo da bola. Sem a bola, eu não era nada, profissionalmente falando. Se não fosse a bola. Eu me lembro muito bem, que quando eu, o saudoso Aloysio Martins, lembra dele? Lembra dele, Eduardo? Demais, meu amigo. Aloysio Martins, eu encontrava com ele no avião, cobrindo os times mineiros, campeonato brasileiro, ou nas excursões, a Europa, ou seleção brasileira, a gente encontrava, sentava, ele virava pra mim e falava assim, é, Afonso, só bola. A gente tá aqui, a gente tá indo agora pra Frankfurt, na Alemanha, a gente vai ficar um mês e meio agora, rodando a Europa, de lá a gente sai pra Ásia, só bola. Se não fosse a bola, você iria fazer isso? O Aloysio Martins. O mestre Didi, o Didi, o rei da Folha Seca, na entrevista, eles perguntaram pra ele, eu tava conversando, eu falei, eu tenho duas mulheres, eu tenho uma mulher e uma amante, os caras, pô, Didi é mulher, minha mulher é a, Guilmar, Dona Guilmar, que é minha amante, a bola, eu só não levo pra cama, mas eu, se eu, eu fico, deveria levar pra cama, Didi, que tá lá em cima, nos acompanhando. Didi que tá lá em cima, falava isso. Ele deveria levar pra cama, eu também não levo, mas o Te, agora é a bola vai pra cama também. Viu Te, você se vira. Agora a bola vai pra cama. Bom, vamos chamar a América Baprosa, esse Juventude tá em crise, mas é o Juventude que pega o Internacional e vence, pega o Grêmio e vence, e vira campeão gaúcho. Já foi. Tem, desde outubro do ano passado, que não venceu. Juventude não ganha nada. Lá, né? Acho que não ganha nem do Ibs. Mas eu, mas o Afonso falou isso, mas é perigoso. Porque vão jogar tudo que pode, o que não pode. Uma premiação boa. Um milhão e cento e cinquenta mil. Não, um milhão e quatrocentos não. Um milhão e cento. É, escutei, hoje, um milhão e quatrocentos, mas não importa. Que é uma premiação muito boa, e que o América, mais que ninguém, o América precisa disso. Se o América, se for uma classificação, não importa o resultado. Traz a classificação. Não importa o resultado sim, porque lá... Não, não, não quero a classificação. Ah, tá. Porque hoje é um jogo só. No jogo contra o São Raimundo, o empate dava América. Não, mas hoje... Se houver empate agora, é pênalti. Agora vai pra pênalti. Mas é, que dá classificação. Que dá classificação. Que traga a classificação, não importa como. Esse que é o importante. Eu tô impressionado com esse geladinho que tá aqui. Nós vamos aplicar outra dose. Eu vou te falar, não fica testando não, porque você acha que já tá bom, você começa a testar e fisga de novo. Testa não. Vou testar não. Deixa eu fazer efeito. O bom das pessoas é isso. Eu vou acabar com esse spray na saída aqui. A minha filha, Roberta, ela é fisioterapeuta. De vez em quando a gente machuca. Tem essas pontuzões de futebol aí. Eu falo, filho, então, pai, não testa. Não vai fazer teste, não. Você vai tentar ver se tá bom. Espera melhorar e depois você vai. Não vai fazer teste, não. Mas falando em teste, esse vai ser o grande teste da América. Vai fora contra um time que tá desprestigiado, que a própria torcida não está acreditando. Vão dar tudo... A gente repete umas frases, eles vão dar tudo de si. no jogo. Tudo de nós. Para poder conseguir alguma coisa. Principalmente a grande. E o América passou por uma maratona, né? Porque eles fizeram o trabalho de logística para chegar em São Paulo. Não passaram em direto para o Rio Grande do Sul. Não deu teto. Chegaram lá. Não vai dar tempo nem de treinar para poder pegar esse jogo amanhã. Então o América vai ter que chegar assim, como diz o outro, ver o campo na hora. Sem poder fazer treinamento. Tomara que eu tenha conseguido chegar. que até nesse momento agora, sete e meia, sete e pouco, não deu para saber se já chegou. Pois é, mas o América está bem treinado. O Givanildo acertou o América com o que ele tem na mão. Com o que ele tem na mão. Esse França entrou bem no time. Entrou bem no time. Estava na reserva, moleque, de 19 anos, cara. Pois é. De 19 anos, cara. O Givanildo. Alguém contou, eu ouvi em algum lugar. Não sei, não me lembro. Porque foi uma rádio, eu ouvi, estava ouvindo uma rádio. Não sei se foi o Everton que contou. que o torcedor encontrou com o torcedor, um repórter, não sei, com o Givanildo e a esposa em um restaurante de Belo Horizonte jantando. Aí, ele falou para cumprimentar o Givanildo, cumprimentado. E o papai falou, ô, Givanildo, posso te dar uma sugestão? Ele falou, não. Ele já evitou o confronto, posso te dar uma sugestão? Não. Ele já, quando te fala, posso te dar uma sugestão? Porque vem alguma coisa que você não está fazendo. É. Que você não está fazendo. Aí, você vai contra-argumentar, vira discussão. O cara foi, posso te dar uma sugestão? não. Não. Quer ouvir? Curta e grosso. Não, taxativo. Pronto, vai fazer o quê? Curta e grosso. Curta e grosso. Mas então, o América leva a nossa confiança aqui do futebol mineiro no Givanildo. O América que está focado, o América já botou a mão em um milhão e não sei quanto, vencendo amanhã, ele bota em mais um milhão e meio, não parece? Um milhão e quatrocentos. Um milhão e meio. Depois, só vai aumentando, só vai aumentando, sem contar. O América está jogando bem. O América está bem. O Givanildo colocou esse time, beleza, está jogando tranquilo. O Diego Gilsani, que era o zagueiro, que estava machucado e não jogou contra o Boa, volta ao time hoje. E o Zé Ricardo está jogando um bolão. Olha aqui, nada melhor do que você ter um grupo azeitado, trabalhando todos em função do coletivo e de um objetivo só. aqui na televisão a gente tem. Eu quero agradecer o Eduardo Vascaíno porque ele não ficou quieto, ele não ficou satisfeito enquanto ele não colocou o que ele queria ali, a câmera que ele queria. Andou para lá e para cá, foi para lá, foi para cá. eu falei, pode me pegar dali, não, ele foi lá, agora ele colocou do jeito que ele queria e do jeito que tem que ser. Parabéns, Eduardo. Ele está parecendo mosquito no açougue. Mas é assim que tem que ser. Sabe por quê? O cara acomodado é a pior coisa do mundo. O cara acomodado, eu, graças a Deus, Deus me deu esse privilégio e esse diferencial. Eu não sou acomodado. Eu não sou acomodado. Eu vou em busca do que eu quero, do jeito que eu posso, da maneira que eu posso. Quando ele fala comigo, não dá mais, não tem jeito, não tem jeito. Aí não. Agora, você chega, você chega, por exemplo, eu já passei por isso várias vezes, já passei por televisão assim, já passei várias vezes. O cara tem, ah, não é desse jeito aí, não tem jeito. A gente sabe que tem, a gente sabe que tem, ah, mas vai ser assim. E aqui é diferente. É diferente, foi diferente agora com o Eduardo, que eu faço questão de ressaltar. Ressaltei o Gil há instantes atrás, a Júnia, a Dani, quem mais está lá dentro? O Alberto. O pessoal que não, não deixei, é graças a esse pessoal que a gente toca o barco. Toca o barco. Toca o barco. Boaixá. A gente toca o barco. Então, tomara que o América tenha esse coletivo, esse trabalho coletivo diante do Juventude amanhã. Não é isso? É, o Juventude vai partir para cima, vai partir para cima devido às circunstâncias que o time está passando hoje. O Givanilda é esperto, ele vai segurar isso e o América volta classificado. Eles estão precisando muito. Você crava. vem. Você crava. O América volta classificado. Vou apostar um spray? Não. Aposto a spray? Aí está bom. Aqui. Se voltar classificado, você me paga o spray. Ah, está bom. Se voltar desclassificado, você me paga do mesmo jeito o spray. Está bom. Esse cara é espertinho para dar nada, né, cara? Você deu duas opções, as duas é pagando. As duas é pagando, pô. Quando eu perguntei para o Mário, você crava? Tem TV que faz esporte 24 horas? Eles colocam na barra da tela, assim, embaixo, no rodapé onde está. Participe pelo WhatsApp. Você pode participar. Participe pelo WhatsApp. A gente pode não rodar hoje, porque nós estamos tratando de assuntos para não ficar muito perecível. Não ficar muito perecível. Se a gente não rodar hoje, a gente roda amanhã já falando, isso foi ontem, isso foi ontem. A gente cumpre a nossa meta com transparência. Pode mandar seu WhatsApp, pode mandar seu WhatsApp para esse número que está aqui. Mas está falando, eles colocam na barra ali, colocam assim, na hora que eu perguntei, Mário, você crava isso? Entra assim, Mário Brito crava América Volta Classificada. E aquele assunto rende. É verdade. Aí começa. Aí o pau quebra. Eu, se o Afonso me perguntar, eu também vou cravar. Eu também vou cravar. Eu também estou muito confiante com a América. Pelo bom futebol da América. Não tem visto o Juventude jogar, não. Mas as informações são as piores. Mas é um perigo. Mas eu vou cravar o América. Crava? Não. Ele é mais cuidador. Ele é mais cuidador. Balando velho. Aqui não. Tem uma coisa. Copa do Brasil, Libertadores Sul-Americano é mata-mata. É mata-mata. É uma coisa muito complicada. É muito complicada. Se você perguntar assim, qual o melhor time? Eu falo, América. Se você me perguntar, qual que é o melhor time? América. Mas você crava? Não. Se os dois cravaram, eu não cravo. Eu já mandei pra asas. Eu gostaria de poder cravar, mas não cravo. Não pelo América. Eu não cravo pelo Juventude. Por tudo isso que o Mário falou de Juventude, o Eduardo falou. O Juventude está na tábua da beirada. Está vendendo almoço para comprar a janta. Torcedor não está indo. O que vai estar cobrando? A diretoria está tudo em crise lá. Tudo isso tem que ser colocado no liquidificador e bater. E ver o que é. Que suco amargo. E o empate, e o empate da pênalti. Pênalti, meu amigo. Para você, Eduardo, é competência ou é sorte? É. Se o atacante faz, ele foi competente. Se o goleiro defende, ele foi competente. Eu vou dizer que é competente. É competência. É competência. Não é sorte. É competência. Também vou. Eu também fico na competência. Trena, 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 trena. O Zico, trena, trena. E perdeu uma vez. Na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. De 90, de 100, o cara acerta 90. 92, perde de 5. E aí vocês dois estão me fazendo acreditar no fiel da balança. Ele fica assim, ó. Com certeza. Ele não para. Ele não para. Sabe por quê? É competência. O cara faz o gol, o goleiro foi incompetente? O goleiro defende, quem bateu foi incompetente? Não. Então, eu não estou entendendo. O goleiro foi competente também em defender. É o que eu falei. O cara foi incompetente em perder. Não. O camarada bateu. Você acabou de falar que pênalti é competência? É competência. É competência. Tem duas competências. Não existe sorte. Não. Sorte é se o cara chuta, ela bate na trave, bate nas costas do goleiro. Mas se o gol do atacante faz o gol, é competência do goleiro. Olha a sorte. Ele bate o pênalti. Olha a sorte. É isso que eu falei. Olha a sorte. Ele bate o pênalti, ela bate na trave, bate nas costas do goleiro e entra. Não, não, não. Mas isso acontece com o gol ainda. Aí você está me trazendo outra história para cá. Qual que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? E o galo. Cadê o galo? Quem nasceu primeiro foi o galo. Quem nasceu foi o galo. Vou te explicar por quê. O galo que nós estamos falando vai jogar hoje. Não, não, não. Espera aí. Por que vem essa pergunta? Quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha. Quem nasceu primeiro foi o galo. Depois tiraram a costela do galo e fizeram a galinha, ela pôs o ovo. Não, não. É. Não teve a história da manhã. Quem te falou que galo tem costela? Tem. Você nunca comeu a costela? Tem a costelinha ali, não tem não? Costela de galo. Você já comeu a costela de galo? Eu nunca comi, não. Mas eu comei o ovo. É que as costelinhas assim pequenininhas. Ele fica agarrado ali perto do goleiro. Bem sem frona ali. Então, deixa eu falar aqui. A resposta que foi dada aqui, ela não é... Ela é incoerente. Não é do Mário e do Eduardo, não. É de todo mundo que acha que pênalti é competência. É competência. Porque quem bate o pênalti e faz o gol foi competente e o goleiro foi incompetente. Se o goleiro defende o pênalti, ele foi competente e o batedor foi incompetente. Foi incompetente. Aí, responde do jeito que eles responderam. Não depois como o Mário quis justificar. Quem falar que é sorte, aí eu vou tentar explicar. Porque o batedor de pênalti, ele quando vai para a bola, ele já vai com um canto determinado. Com um canto determinado. Tem muita gente que estuda. Tem muito treinador que fica passando vídeo de quem bate pênalti. Bate pênalti. E o batedor de pênalti já sabe disso. Que está todo mundo vendo como ele bate pênalti. E o goleiro, tem goleiro hoje que tem isso. Aí, ele fala assim, eu vou trocar de canto. Eu vou trocar de canto. Aí que é o problema. Aí eu vou trocar de canto. Eu vou trocar de canto. O goleiro que ficou com o treinador lá na sala, vendo o batedor de pênalti, bater 400 pênaltis, vai falar assim, ó, eu vou trocar de canto. Não vou no canto que ele bate sempre. Porque ele hoje vai bater diferente. Aí foi competência do goleiro e incompetência de quem bateu. Na minha opinião. Agora, o cara que vai bater pênalti. Eu vou botar naquele canto ali. E o goleiro pulou para o outro. É sorte. Aqui é o leite. O goleiro pulou sem saber o que ele ia fazer. Ó, se vinha para cá eu pego. É sorte, entendeu? Se não ganhar não. Então, olha aqui. O pênalti é tão importante que tem uma frase que eles dizem. Quem tinha que bater o pênalti era o presidente do clube. Neném Prancha. Agora, eu não esqueço do Marcão. O Marcão. Nós participamos de diversos programas. Ele falava assim. Ele parava. Falava assim. Todo batedor canhoto bate em X. É. Isso aí. Ele tinha razão. Ele fala. Todo canhoto bate em X. O que é que é bater em X? Bate em esquerda. Ele usava outro termo. Às vezes X igual ao mar. Bate cruzado. Não esqueço disso. Bate cruzado. E dificulta. A dificulta. Dificulta. Marcos Gonçalves ou Marcão. Ou Marcão. Que me ajudou, junto do Gleno Rocha, a colocar o primeiro BH Sports no ar. O primeiro no ar. Marcão, que Deus tenha um bom lugar. E o Gleno Rocha, que Deus tenha um bom lugar. Bom, gente. Então, América. O Gleno já foi também? Foi. Já tem uns dois anos já, ué? Já tem uns três anos. É, já tem. Afonso, nós estamos sobrando, hein, velho? Nós não, você, né? Porque eu tenho muito tempo de vida aí. Com muita saúde, graças a Deus. Eu sabia que ele era. Você está na hora extra. É que não tem pressa nenhuma. Tem pressa nenhuma. Afonso disse que a gafila chegar, ele vai baixar para amarrar o sapato. E vai passar. Vocês estão vendo aí os melhores momentos da vitória do América no Vira Vira. Olha esse gol de falta. Golasse, hein? Golasse do Boa. Olha lá. Riva. Riva ali. Comgotado, hein? Bateu por baixo da bola, tirando o goleiro. Olha que beleza. Muito bem cobrada a falta. Muito bem. No ângulo, hein? Onde a Curusa dorme. E depois o América. O América jogou bem. O América buscou o empate. O América buscou a virada. Desse time do América que nós estamos falando. Aí, o menino teve confiança e bateu. Esse time do América que nós estamos falando. Olha o França aí, ó. Um corte seco que ele deu. Olha lá. Cortou e bateu. Tem gente que corta a primeira vez e corta a segunda. Entendeu? Abriu a brecha e ele bateu. Abriu a brecha e ele bateu. Daqui a pouco o França faz o segundo dele. O Boa teve perto. Teve uma bola que aí a gente não vai ver. Que o Boa reclama que ela entrou. O ato não deu. E ela entrou mesmo, viu? Ela entrou mesmo. É uma pena que a gente não tem aí. E esse menino já está com o contrato assinado e com a multa alta. Que é em França. França, né? França, é. É uma pena que a gente não tem. A gente não tem essa bola aí. E o Neto Beró, ela correu muito nesse jogo também. O Marcelo não achou, mas a bola entrou realmente. Mas era muito difícil para o assistente. Olha que beleza. O Marcelo chegou e muito difícil para o árbitro. Ele bateu de chapa de pé tirando do goleiro. Sem força. Foi mais colocado, né? É. Boa presença dele, né? Olha lá. Boa presença dele. França. Por isso que eu falo. Por isso que eu acho que o América amanhã vai trazer essa classificação. Por tudo isso aí. O América tem tudo. O América está pronto. O Givanildo é um treinador que ele é muito atencioso. O Givanildo é cara do América, né, gente? Como dá certo? É igual o Neto Xavier no Boa, né? No Boa. Mesma coisa. Tem treinadores. O Levin no Atlético. É. Você vê. O Levin, se você for pegar as passagens do Levin também, todos. Foram bem. O Muricy no São Paulo. Não, o Muricy. No São Paulo era até para o São Paulo. Chegada de rumo. Arrumava o São Paulo. Deu três vezes direto. Seguindo. Brasileiro. O Muricy era discípulo do Tele Santana. Tele. Era discípulo do Tele Santana. O Muricy Ramalho. Que hoje é comentarista do Sport TV. Por falar do Sport TV, o torcedor do América, o jogo vai pelo Sport TV. Vai. O Sport TV. Vai pelo Sport TV. Vai pelo Sport TV, viu? Você que tem TV fechada. Então você procura o Sport TV na sua TV para você ver o jogo do América. Tomara que o América seja realmente o grande vencedor. Olha, a gente vai dar uma parada para o Carnaval. Depois que cumprirmos esse jogo da Libertadores, do Atlético, hoje, amanhã é o jogo do América. Aí para. Porque a Polícia Militar, no arbitral do Campeonato Mineiro, fez um pedido aos clubes que não marcassem jogos no Carnaval, para que pudesse a polícia se dedicar toda ao Carnaval de Belo Horizonte. O Mário Brito é um cara mais carnavalesco hoje. Hoje é um cara que aproveita mais, está mais no meio da folia, acompanha mais os blocos. Está legal, Mário, o Carnaval. Você foi na Banda Mole? Não, na Banda Mole eu não fui. Do amigo Ladeira? Do Jacaré. Não, mas eu olhei, eu olhei o Ladeira, mas você ficou velho e feio. Mas que dia que foi bonito? Mas que dia que foi bonito? Ô, 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 você está acabado. Você está acabado demais da conta, meu Deus do céu. Por que dia que foi bonito? Por que dia que o Jacaré foi bonito? Não, ele nunca foi bonito. Mas ele acabou, ele está velho demais. Vai ser rebaixado a calango, de tão feio que ele está. Nossa Senhora. Agora, os blocos estão muito em Santa Tereza, no sábado. E é uma característica nossa, mineira, bloco caricato. Agora, eu vou te falar um negócio aqui, você vai rir um pouco. Eu cobri carnaval a vida inteira, principalmente pela Rádio Tatiaia. Cobri carnaval a minha vida inteira. Cobri aqui, cobri no Rio, cobri em São Paulo. E sempre fui um grande fulhão. Depois eu aposentei carnaval, sem tomar uma gota, sem botar uma gota de álcool na boca. E vou te falar, hein, era o rei da noite, pegava tudo. Vamos lá. Eu também cobri carnaval. Eu já cobri o carnaval, a banda boa de popó na Itatiaia. Quando eu soltava o popó, a bicharada vinha toda de cima. Deixar bem claro, porque senão eu vou me dar mal. Quando eu era solteiro. Vamos lá. É, essa observação não é porfrentíssima. Eu fiquei imaginando. Falei, gente, eu vou gostar. Senão você vira real. É, ué, ué, deu um perigo, ué. Em Santa Tereza, no sábado, foi muito bom, muito tranquilo. Ali na Rua Mármore, concentração ali na pracinha, brincadeira legal. No domingo, lá na Praça da Salaz. E a BH News aqui, para você, telespectador, a BH News vai estar nesse carnaval. Ela vai pular junto com você. A BH News vai comemorar, vai festejar, vai estar ao seu lado, vai estar junto com você. Vocês têm aí aqueles que vão fazer a cobertura do carnaval? Ainda não estão aí, não? O Nélio deve fazer, não. O Nélio eu acompanhei no ano passado. A nossa Raquel, com a revista aqui, vai estar movimentando, eu tenho certeza. Quer dizer, ô Nélio, não estou escalando ninguém, não, viu, Nélio? Não estou escalando, não. Estou apenas dando sugestão. Dando sugestão aqui. Dando sugestão. O Mário está apontando para ele aqui. Bota o Mário lá no meio dos blocos lá. Ele é bom nisso, ele é bom. Eu já fui muito bom nisso. Eu já fui muito bom. Mas eu vou estar aqui, o BH Sport vai estar aqui e a gente vai estar recebendo o carnaval. Belo Horizonte, o cálculo de receber 4 milhões e meio de pessoas. Aqui, é um dos melhores do Brasil. Todos os hotéis lotados. Lotados, já. Eu, particularmente, tentei conseguir vaga para 4 casais, não consegui. O máximo que eu consegui foi um hotel aí que vai fazer uma ala lá que está recém-inaugurada que eles vão aceitar como diária e não como hora, como motel mesmo. Aí é onde está colocando algumas pessoas lá. Mas os hotéis, beleza. Infelizmente, tivemos no centro da cidade dois hotéis fechados. Infelizmente. Mas, quer dizer, o quê? É uma pena. E o carnaval em Belo Horizonte, desse tipo, foi só a época de Maurício Campos. É, nós tínhamos visto há muitos anos. Que eu cobri. Maurício Campos fez esse carnaval. Na Avenida Afonso Pena, nos desfiles de escolas de samba, tinham 10, 12. Começava 8 da noite, terminava 6 da manhã, 7 do dia seguinte. Olha, tinha 40, 50 mil pessoas na Afonso Pena. Agora, carnaval de Bloco Caricato em Belo Horizonte, ele é o melhor do Brasil. Porque no Brasil não tem. Só tem aqui. E é um carnaval que começa mais cedo e termina cedo. Na época do Bloco Caricato, do Boca Branca da Floresta e tudo. Que estão aí. Eu participei, eu participei durante 4 anos, do Galãs do Ritmo, lá do Horto. Inclusive, foi o bloco que desbancou o Boca Branca 2 anos seguidos. E foi o primeiro bloco que colocou o instrumento de sopro em cima do caminhão. E esses blocos todos desfilavam na avenida. Em cima de caminhão. Desfilavam na avenida. Em cima de caminhão, passavam blocos. E agente repórter, a gente subia. Tinha que subir. Subia para entrevistar o pessoal. Aqui Afonso. E no Rio de Janeiro a mesma coisa. O Então Brilha, que vai sair no sábado de manhã, sai ali da zona boêmia de Belo Horizonte. Ali sai cedo. 5 a 5, 6 horas da manhã. Vem subindo, vem subindo. Vai até na avenida dos Andrados. Tem a... Mas vem muita, mas muita gente mesmo. O bloco é um dos maiores. E as baianas ousadas. Agora eu vou comentar um negócio que eu sei aqui. Tem um bloco que sai em Santa Tereza. Sei que é lá do... Não sei que é do... Belchior. Sei que é lá... Vou lembrar o nome do bloco. E sabe quem que vai em cima do caminhão? Onde o pessoal vai tocando. Representando o Belchior? Quem? Você não vai adivinhar nunca. Muraí. Muraí? O Muraí deixou o cabelo crescer com aquele bigodão dele. Claro, deixou de rapor. Ele põe igualzinho o Belchior. Ano passado ele em cima do bloco lá. Cover do Belchior. O Muraí. Só não pode abrir a boca. Não canta nada. Não canta nada. Bom, bicho. Quando eu vi o Muraí, não é brincadeira. O Muraí é o cover do Belchior. Então, estou chamando a sua atenção. Você que vai ficar em Belo Horizonte, é claro que você vai acompanhar o BH Sports. Mas eu estou te fazendo um convite porque eu vi aqui, no ano passado, eu estava chegando na casa e eu vi a cobertura do Carnaval o ano passado. E foi uma cobertura a toque de caixa. Foi do jeito que ela podia ser feita, porque a televisão estava se estruturando novamente e com o pessoal que estava participando, muito empenhado, muito empenhado, trabalhando muito, trabalhando muito. O Nélio deu um show participando. Não estou puxando o saco do diretor não, viu? Viu, Nélio? Se você espirrar, saúde, tá? Mas ele trabalhou demais. Eu vi, gostei a Raquel, estava muito bem aqui no comando, ancorando o Carnaval. Quem mais estava na rua? Estava o pessoal, eu não lembro o nome do pessoal, mas tinha uma turma boa que estava registrando o nosso Carnaval. E esse ano vai ser diferente, sabe por quê? Porque vai ser bem melhor do que o ano passado, eu tenho certeza. Então, você que está em Belo Horizonte, vai ficar em Belo Horizonte, acompanhe o Carnaval de Belo Horizonte, pela BH News, no canal 14 da NET. Espalha os nossos endereços eletrônicos, BH News TV ao vivo, tudo junto, para que o mundo inteiro possa ver o nosso Carnaval aqui, online, em tempo real. Vou repetir, BH News TV ao vivo, tudo junto. No Facebook, a mesma coisa. E a gente vai estar aqui também com o BH Sport. Você não pode perder o Carnaval, tá? Eu vou ficar contagiado com esse Carnaval, que eu vou acabar me oferecendo para trabalhar e colocar a minha experiência de cobertura e ir para a rua. Mas aqui eu vou estar. Vou estar aqui na hora do BH Sport. Porque eu sei fazer Carnaval. Isso não é modéstia não, né? Sabemos. Mas eu sei. Carnaval bom, eu sei. Eu não sei porcaria. Bom, eu sei. Eduardo, tá? O Eduardo vai fantasiar de quê? Não, não. Não vou, não. Vou ficar em casa mesmo. Vai ver a BH News em casa? Tranquilo, BH News. Tranquilo em casa, assistindo lá. Vou assistir você, então. O Mário Brito vai participar. Você vai participar. A Dona Valéria vai ou vai te dar liberdade? Vai comigo. Vai comigo. E esse ano ainda tem uma coisa, né? Vou procurar os bloquinhos infantis também para levar o Davi. Ah! Que ano passado eu trabalhei até 4 horas da manhã, rapaz. Fazendo a cobertura do Carnaval pela rádio, né? Esse ano não tem rádio. Então, ó. Então tá. Então fica aí o convite. Eu trabalhei em rua e em clube. Porque na minha época a gente trabalhava nos clubes também. Trabalhava nos clubes. E Carnaval de clube aqui era o melhor do Brasil. Iate, Minas. É, o melhor do Brasil. O Carnaval de clube aqui era nota mil. Pena, pena. Tem clube que faz ainda. Mas não faz com a qualidade de algum tempo atrás. Torcedor amigo, muito obrigado pela sua companhia. Tomara que o Atlético seja o grande vencedor e que se classifique para a fase de grupo hoje. E tomara que o América seja o grande vencedor amanhã. E que você seja o grande folião no Carnaval. Pega leve. Pega leve. Aproveite bastante no Carnaval. Eu ainda vou falar isso quinta e sexta. Eu vou falar durante o Carnaval. Mas faça tudo com muita consciência. Com muita inteligência. Não faça nada que você possa se arrepender lá na frente, no futuro. Não faça nada que você possa estragar a sua vida. Alegria. Carnaval é alegria. Não precisa beber não. Se você quiser beber, bebe alguma coisinha. Mas se beber, não vai pegar carro e dirigir não. Mas é só alegria. Só alegria. Alegria. Tá? Grande abraço a todos. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.